Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça, nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus e entramos em tua santa presença. Eu quero te apresentar cada vida preciosa aqui, representada nessa oração. Toma-os com o teu poder, com a tua glória, com a tua chiquiná, com o teu bálsamo, com a tua graça, visita-os com o teu poder restaurador, curador, libertador. Inunda-os com a tua glória agora, majestoso rei, fiel, justo, compassivo, misericordioso. Transforma essa vida agora, Senhor. Forja o seu caráter, liberta-os. Vai, Senhor, trazendo de volta tudo aquilo que lhes compete como filhos e herdeiro de suas promessas. Nós somos a igreja do Senhor e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Somos ungidos do Senhor e o diabo não pode nos tocar. Por isso eu quero declarar e profetizar que toda e qualquer arma forjada, preparada contra a tua vida, não prevalecerão. Se o inferno se levantar, se levantará para cair, pois maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sopra vento do Espírito Santo, dissipando e destruindo toda a maldade do homem mau. Todas as impossibilidades, derrotas, fracassos caiam por terra e saiam da sua vida. Seja livre para prosperar, para conquistar, para vencer, para dar a volta por cima, para inovar. Que Deus venha te inspirar, te dar entendimento, sabedoria, muita graça, ânimo, força, coragem para você romper. Porque ele te fez mais do que vencedor e vitorioso em Cristo Jesus. O Senhor abrirá portas. O Senhor vai à dianteira da tua vida, abrindo caminhos, acessos, tirando toda pedra de tropeço, embaraço, complicação. Meu Deus, arranca toda dor, tudo aquilo que promove sofrimento, tristeza, amargura, desgosto, depressão, cansaço, fadiga, ansiedade. Que todas as malignidades saiam da sua vida. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, traz a paz que excede a todo entendimento. Nós rogamos a ti, nesse clamor, nessa oração profética, faz a tua obra, abençoa o teu povo. Todos aqueles que me ouvem, que me veem agora, sejam tocados pela presença do Senhor. Em nome de Jesus, receba vida, receba luz, receba o refrigério, receba a calmaria que você precisa. Uma unção de conquista para você ter vida e vida com abundância.